Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês, é uma satisfação poder anunciar mais essa grande contratação do Flamengo, o Pires está aqui agora, vem reforçar um elenco já bastante qualificado, mas que vai colaborar muito com a gente, dada a importância e a performance técnica do jogador, mais uma contratação difícil, só a gente acompanhar inclusive os torcedores do ex-clube do jogador, manifestando assim meio que um desespero em perder um atleta dessa envergadura, mas que a gente fica muito satisfeito em estar aqui anunciando, ressaltando mais uma vez o apoio dos sócios torcedores, que estão inclusive aqui a presente, sejam bem-vindos, que nos proporciona ter esse tipo de atitude e trazer atletas dessa envergadura. Então é com muita satisfação que a gente anuncia e apresenta para os senhores Robert Pires o novo reforço do Flamengo. Oi? Pode virar, virar. Pode virar, virar. Foi? Pra cá. Ok. O cartão não acabou. 4, foi? E aí, pode. Só pra mostrar o outro. Foi, senhor. Obrigado. Olá, boa tarde, boa tarde a todos aí. Mais uma vez agradecendo também a presença dos sócios torcedores, que sempre nos ajudam muito nessas contratações. O Pires é um jogador novo, a política do clube hoje é trazer esses jogadores mais novos, com potencial muito grande, jogador de seleção paraguaia, com características que o Flamengo precisa, que necessita, que é a característica de pegada, de vontade, de raça. Isso, o Pires tem todas as condições de nos trazer isso. E é um jogador que a gente acredita muito, né? Pode ter adaptação e tudo, mas é, com certeza, vai dar grandes alegrias pra gente rapidamente. Bem-vindo, Pires. Boa sorte e que você traga muitas alegrias da nação rubro-negra. Boas tardes. Primeiro, antes de nada, agradecer-lhe a Flamengo, a toda a sua diretiva, por a confiança que estão apostando em minha pessoa, em meu povo. E espero contribuir-lhe a tudo isso dentro da cancha. Muito obrigada. Obrigado, Pires. Tudo bem? Seja bem-vindo. Você é de Ciudad de Leste, né? Então, entende bastante o português, né? Entende o português? Sim, entendo bastante, falo, mas prefiro falar em espanhol para entendermos melhor. Como foi essa... Na sua cidade, né, que tem muitos brasileiros, né, em Ciudad de Leste, esse acertamento com o Flamengo, na sua infância, não sei se em algum momento tuve a remera de Flamengo, jogando o futebol desde criança, e viste a jogar aqui em Maracanã com o São Lourenço, né? Sim. A primeira vez que viste naquele momento em Maracanã, e como foi a primeira impressão em Maracanã com o estadio cheio, essas duas perspectivas, desde o Niño e Maracanã agora. Sim, primeiro, como você disse, em Ciudad de Leste, há muita gente do Brasil. Sempre se vê vestindo a camiseta de Flamengo, mas nunca me tocou terá-la. É a primeira vez. E, com respeito a segunda pergunta, sim, sabíamos que, esse dia que veníamos a jogar aqui em Brasil contra Flamengo, sabíamos que ia ser estadio lleno, com um equipe que sempre cheia o estadio, com muita raza, e, bueno, a verdade é muito surpreendente. Pires, bem-vindo. Bom, começaste a jogar muito tempo, não? Gostaria de saber como foi o início, tinha 15 anos, Sim, sim, 15 anos. E, bom, por que tão tão tempo, e como foi aqui, Vinícius Júnior, há pouco tempo, com 16, mas você com 15, fala um pouco sobre o início. Sim, acho que a primeira vez que fui chamado a a primeira divisão do clube onde estava, que era o clube Rubinho, eu estava estudiando, porque na semana estava por rendir um examen de química. E a verdade que me salvou esse dia o diretor técnico, porque não sabia nada. Era para quedarme aplazado. Assim que, sim, me chamou o técnico, me disse vení que vai se concentrar. E, bom, de uma, cheguei a debutar na primeira divisão. Pires, tudo bem? Queria que você falasse um pouco sobre as suas características. Nessa posição, aqui no Flamengo, tem um jogador que conquistou os torcedores recentemente, que foi o Ejar, que também passou por um processo de adaptação, e todo mundo fica se perguntando se você vem para jogar na mesma posição que ele, se você pode jogar ao lado dele. Então, queria que você contasse um pouco mais sobre o seu estilo de jogo, por favor. Sim, eu acho que a decisão de jogar com ele ou jogar em vez de ele, acho que a decisão a tem o técnico, isso depende muito do técnico. Também, meu estilo de jogo é, como disseram, que sim, é de muita raça, me gusta sacrificar-me por meus companheiros, me gusta jogar, e a verdade é que espero não defravar a linha do Flamengo e também da instituição. Pires, boa tarde. Quero que você fale um pouquinho, né, o Flamengo está com três competições diferentes, acabou de perder a liderança nessa última rodada agora, o São Paulo ultrapassou, mas como é que você vê o Flamengo na briga em três competições diferentes e você chegando aí também para ajudar o time? Sim, eu vejo que o Flamengo tem bastante bons jogadores para levar em frente as três competições, acho que tem um plantel bastante bom. Com os poucos dias que estive aqui, me vejo que tem um plantel muito bom, com uma qualidade humana de muito boa pessoa, e isso acho que é bastante tranquilo para levar as três competições tranquilo e lutar os três. Boa tarde. Como foram esses dias, três dias que já llevas junto com o grupo? Que pudiste já ver e falar com as pessoas, com os companheiros? Que sentiste nesses primeiros dias de contacto com o Flamengo? Sim, a verdade é que muito bem, me han recebido bastante bem, isso faz que um se adapte mais rápido ao clube, ao que pede o técnico, à instituição, e, bom, espero seguir adaptando-me o mais rápido possível para poder também ajudar-lhe ao plantel no que resta dos três campeonatos. Feliz, tudo bem? Queria que você falasse a possibilidade de já ficar à disposição para essa quarta-feira, jogo de libertadores, um confronto importante entre dois brasileiros, como é que está a tua expectativa para de repente já poder ficar à disposição para essa partida? Sim, eu acho que isso vai depender muito do diretor técnico, se é que vou estar ou não o dia miércoles no partido, eu sinto que sim, estou para 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 jogar, para ir ao banco, um sempre, eu acho que para aportar sempre vai estar e, bom, espero, como eu disse, aprovechar-lo e hacerlo ao máximo. Perice, o Vinícius Júnior chegou no Real Madrid e falou em português, mas uma mensagem em espanhol ele também mandou. Já que você fala um pouco português, que mensagem você pode falar para o torcedor do Flamengo agora nessa sua chegada? Em português, por favor. Eu vou falar um pouquinho. eu vou falar para a torcida que eu vou deixar tudo na cancha, eu vou deixar o alma, eu vou jogar para meus companheiros e, nada, sempre vamos tratar de ganhar todos os partidos e, bom, só isso. Pires, boa tarde. Todos que conviveram com você falaram muito bem das suas qualidades, mas, para você, qual a sua melhor qualidade, o que você pode trazer de melhor para o Flamengo agora? Sim, eu acho que a recuperação, isso é o que me gusta fazer, o que me sai muito bem é a recuperação e eu acho que isso é o que melhor me sai. Boa tarde, Pires, eu queria te pedir licença, pedi ao Marcelo para perguntar por último, mas, perguntar para o Noval ou para o Lomba a respeito da questão do Paolo, a gente começa uma semana que pode ser a última dele ou não, enfim, seja com negociações curtas ou com alguma definição, focam três dias para que se tenha uma noção do futuro e vocês podem falar sobre ele já que pelo peso do Paolo e pela proximidade do desfecho desse caso positivo ou negativo e o que decide o rei mesmo do Paolo. Bom, o Paolo é jogador do Flamengo, tem contrato até o dia 10, o Flamengo tem interesse na permanência do atleta, então, quarta-feira o contrato está válido, o jogador tem condição de jogar, então, tem interesse do Flamengo o que ele jogue. Lomba, só, que até em cima dessa questão do Paolo, que a gente viu, o próprio Marcel Mugói soltou, nessa questão da sétima partida do brasileiro, se ele tentou talvez forçar uma situação para que não chegasse a essa marca e pudesse, talvez, caso não fique com o Flamengo, fechar contra o clube. Como é que vocês avaliam essas possibilidades ou de fato existem esses laudos mesmo diferentes ali que tem para o Flamengo? Eu acho o jogador extremamente profissional todo o período que esteve aqui com a gente sempre se portou da melhor maneira possível e eu me recuso a acreditar nesse tipo de postura. Como eu disse, o atleta tem contrato válido com a gente, a gente espera ele à disposição para quarta-feira. Você falou agora que o Flamengo tem interesse na permanência do Guerreiro, o que falta porque o jogador também demonstra interesse em continuar assim, do que está dependendo para de repente essa renovação passada? Aí está dentro da negociação ainda, alguns ajustes ali que precisam ser feitos que ainda não conseguimos chegar a bom termo, por isso que ainda não houve um desfecho disso. com a apresentação do PIP, podemos dizer que o elenco do Flamengo está fechado ou vocês estão de olho no mercado? Um time como o Flamengo, um time de ponta, com um departamento de futebol firme, forte, a gente está sempre atento às movimentações do mercado e, em princípio, a gente não tem nenhuma outra negociação em andamento, mas o Flamengo não está parado, está prestando atenção no mercado e caso surja alguma oportunidade que seja vantajosa para o clube, sem sombra de dúvida, a gente vai fazer. Tem alguma reunião sobre o Terreira, uma reunião definitiva ou uma resposta que vocês estão aguardando para conseguir chegar a um acordo antes do dia 10? você está otimista que chegue a um acordo antes do dia 10? E não chegando nesse acordo, o Flamengo abre o espaço para o Guerreiro caminhar o seu rumo e ir para outro clube? Eu acho que até a renovação do contrato ou até essa possibilidade que você colocou de ele seguir a carreira dele em outro clube, a gente fica nessa expectativa, estamos em negociação. Até o dia 10, reforço, ele tem contrato com a gente a partir disso. Ou ele já vai ter renovado e fica com a gente ou então vai seguir a carreira dele. Uma resposta marcada, limite, sim? É, de hoje até sexta-feira. Dá um detalhe da contratação, o tempo, quanto o Flamengo tem de direito sobre o atleta? O atleta... O atleta sempre... O Flamengo tem direito a 100% do atleta e o contrato vai até dezembro de 22. Obrigado, senhores. Obrigado, Pires. Vou fazer uma foto agora com os nossos torcedores, tá? Por favor. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores.